Olha eu de boné, olha eu sem boné, olha eu de boné, olha eu sem boné Ei lindezas, tudo bem com vocês meus amores? Hoje estou aqui, ai meu Deus, só como eu vou falar isso, se for, vai achar que eu sou compulsiva, se for, vai achar que eu sou louca Que eu não tenho nada pra fazer da minha vida Mas enfim, vim gravar vídeo de comprinhas pra vocês, gente Ai tá bom, pode me xingar, pode falar que eu estou movimentando o capitalismo no Brasil Que eu vou, eu vou compreender que realmente é verdade, tá? Mas enfim, é que é assim, né, vocês já perceberam aqui no canal que de duas em duas semanas tem vídeo de comprinhas Não, eu acho que eu estou exagerando um pouco, mas é que eu realmente faço muitas comprinhas E eu quero pôr meu boné, que eu estou com vontade de gravar de boné Agora olha eu com boné Eu vim gravar pra vocês, gente, o vídeo de comprinhas e dessa vez não tem muita roupa Pelo menos, mas tem muita maquiagem Tem muita maquiagem e tem muito sapato Então eu vim gravar pra vocês porque, cara Eu já disse isso aqui, que é um dos vídeos mais assistidos do canal E eu realmente gosto Gosto de comprar, gosto de gravar, gosto de mostrar E gosto que vocês aproveitem as promoções que eu aproveito e vão lá Enchem a sacola também Não que eu quero que vocês fiquem fazendo conta e, né, devendo para Deus e o mundo Mas enfim Vamos lá pra gente assistir essas comprinhas, gente Porque senão vai ficar longo o vídeo Não quero isso, porque os vídeos estão muito longos aqui no canal Mas então vamos lá, gente Vou começar com roupas, que foi o que eu menos comprei dessa vez Até porque faz um pouco tempo que eu comprei roupa, né Mas eu já vou mostrar pra vocês as que eu comprei Eu comprei, gente, essa blusinha maravilhosa Gente, eu gosto muito de roupa canelada, com esse tecidinho canelado E eu comprei essa blusinha aqui porque eu... Ah, sei lá, eu comprei porque eu queria ir pra Campinas com ela E eu fui lá e comprei E eu comprei na Cellar Ela é uma regata bem grandona Eu peguei GG, ó Pra ficar bem grandona mesmo, assim Tipo, sabe essas blusinhas que vem até um pouquinho perto do bumbum? Então, eu comprei assim Ela é off-light É caneladinha, assim E é super fresquinha, gente Adoro usar essas blusinhas Agora tá muito quente Aqui no posto, tá fazendo calor, tá chovendo Tá fazendo calor, tá chovendo Mas enfim Eu gosto de blusinha, assim Porque agora tá entrando calor realmente Então eu comprei, né Porque, né E, gente Lá em Campinas Eu achei que eu ia fazer a louca Da Fast Fashion, né Forever 21 Que não tem quem posso E Rachuelo Renner E por incrível que pareça Eu não gostei de nada Nada, nada Eu fui nas lojas Procurei Enfim, não gostei de nada E também não tinha nada Que eu estivesse precisando tanto, gente Porque eu não fico fazendo compra Só pra fazer, tá Às vezes eu tô precisando mesmo E eu tava precisando de uma roupa Pra ir num casamento Então eu comprei Essa blusinha aqui Numa loja Lá no Shopping Dom Pedro Que chama More Collection E eu paguei 30 reais Gente, tinha muitas roupas Gente, é uma loja maravilhosa Cara, muito linda Não tô fazendo merchan Não ganhei nada pra falar sobre isso Mas realmente as roupas de lá São lindas Tem roupa pra formatura Pra vestido de madrinha Vestido de formatura Roupas normais Enfim, as roupas de lá São maravilhosas E não são caras E essa blusinha Que eu comprei, ó Ela tem esse sombrinho De ciganinha, né Que tá super usando De novo Voltou essa moda De ciganinha Eu paguei 30 reais Nela, gente E essa cor Essa cor aqui Que é uma cor Meio rosê Não sei Tá muito, muito Na moda E eu comprei ela E eu precisava De uma saia Pra usar com ela Tinha uma saia lá Mas eu acabei Não trazendo ela Depois me arrependi bastante Mas essa foi a única roupa Que eu comprei lá em Campinas Então a gente chama Amor Collection Eu vou deixar o nome aqui pra vocês Lá no Shopping Dom Pedro Não sei se tem outros lugares, né Porque foi lá que eu vi E aí eu vim aqui em Poços E acabei comprando uma saia Muito parecida com a saia Que eu queria Aqui em Poços Então eu comprei essa saia aqui Gente, linda Pra usar com aquela blusinha ali Que é uma saia Eu queria muito mal Off-white também Que eu tô viciada em off-white Eu queria uma saia assim Mais rodadinha, ó E ela é maravilhosa Essa aqui é do tamanho M E ela é da Maria Boo E eu comprei na Broadway Que é aquela loja Que eu falei pra vocês Que todas as coisas são 30 reais Então eu peguei 30 reais também Então, gente Fiz um look maravilhoso Pra eu ir no casamento Com 30 reais Isso é... Isso é vida, gente Pagar barato em roupa bonita É o que há Vamos agora para os sapatos Então, gente Então pra aula de roupa Foi só isso, tá? Calma Não fiz a louca da roupa dessa vez Mas eu precisava de uma sandália Para usar com a roupa Na verdade Essa sandália que a minha mãe Comprou pra ela É da minha mãe Mas eu vou usar Porque vai combinar Com a minha roupa de casamento A minha mãe vai ser madrinha No final do ano Eu também E ela comprou a sandália Pra ela ser madrinha Mas, gente Eu sou dessa, sabe? Porque eu pego as coisas Minha mãe E, gente Essa sandália é maravilhosa Da Código K Olha isso É linda Maravilhosa, ó Ela tem essas pedrarias Na frente E eu vou usar ela Com essa roupa Que eu vou no casamento Eu vou deixar look Pra vocês depois Lá no meu Insta Então, me segue no Insta Se você ainda não me segue Tá? Então, olha que maravilhosa, gente Ela é dessa cor Meio nude Né? E ela tem salto grosso Salto grosso é vida, né, gente? Se você quer usar salto Você usa Mas salto grosso É outro nível Então, essa daqui, gente Ela foi, acho que, 80 reais Só que aconteceu Um grande problema Ela era 100 reais Mas ela tava por 80 ou 70 Na vitrine Eu acho que é 70 E aí eles tiveram que fazer pra gente O preço que estava na vitrine Mas o preço estava errado Então ela é 100 reais Mas a gente pagou 70 Porque estava na vitrine E você sabe, né? Por causa das desefesas do consumidor A gente paga o que a gente está Vendo na vitrine Então, essa daqui Foi 70 reais Mas eu acho que ela é 100 Ou ela é 139, gente Eu não lembro É uma coisa assim É que eu tô sem a etiquetinha dela aqui agora Mas, enfim Eu comprei ela pra... A minha mãe comprou, né? Mas eu vou usar com aquela roupa Pro casamento Aí, gente Eu vou ser madrinha no final do ano E eu precisava também comprar uma sandália E eu comprei a sandália Bafo Meu Deus Tô apaixonada Pra essa sandália Meu Deus do céu Muito linda Gente, olha isso aqui Que sandália mais maravilhosa, cara Eu tô apaixonada Porque o meu vestido é vermelho E ele tem alguns detalhes pratos Então eu não podia comprar nada Que tivesse detalhe dourado Aqui ia ficar horrível Então eu comprei essa sandália Eu não queria sandália prata Mas quando eu vi essa daqui, gente Com esse brilho Com essa cara de riqueza Eu comprei ela E eu estou amando Apesar dela ser salto fino Nem ligo Tô apaixonada Essa é da Via Rio E todos esses sapatos Eu comprei na humanitária Tá, gente E ela era R$109 Ela era R$110 E eu paguei R$59,90 Ou R$69,90 Foi uma coisa assim, gente Não lembro Não tenho certeza, tá Mas, ó Maravilhosa Linda, linda, linda E essa é a sandália Que eu vou usar pra essa madrinha E é claro que vocês vão acompanhar Tudo na gente Minha transformação Para a madrinha de casamento Casar amiga E agora, gente Que vem a facada no coração Mas a facada de felicidade Não tem como ser feliz Com uma facada, né Mas, enfim Não é uma facada de... Que caro É uma facada de, tipo Que barato Entendeu? Gente Eu comprei Mais uma sandália Claro Comprei quatro, né Então não me julguem Mas eu comprei Essa daqui, ó Também do código K Deixa eu colocar Um negocinho aqui Pra vocês verem Olha isso Gente Que sandália bafo Meu Deus Só pra achar lá Ela é toda rosa Assim Bem pink mesmo Ó Um saltão, né Deve ser um salto 10 Isso aqui Não sei Mas por ser salto grosso Super confortável Maravilhosa E ela é invernizada aqui E aqui Ela é meio Um couro E, gente Vocês viram quando eu paguei Nessa sandália R$29,90, gente R$29,90 Então essa sandália é maravilhosa Olha isso Linda E ela era Ai, que não tinha o preço dela Era R$80,00 Ainda era barata, né Mas, ó Paguei Eu não paguei R$39,00 Paguei R$29,00 Então ela baixou mais ainda Do que ela era Foi mais essa aqui Que eu comprei E a última Que é pra vocês verem Que o negócio A crise tá grande A Black Friday Vem, mas vem mesmo Essa preta aqui Gente, olha que sandália linda Meu Deus Ó Ela é preta Ela é meia De camurça E ela tem esses detalhes Dessas pedrarias Aqui na frente Ó E, gente Essa sandália aqui Foi nada mais Nada menos Do que R$20,00 R$20,00 Você não compra nem Na 25 de Março Uma sandália dessa Essa daqui é da Via Rio Também é via Rio Uma marca boa E por ela ser meia pata Assim, ela é super confortável Eu já andei horrores Com ela aqui em casa Porque eu tenho um evento Pra ir E eu vou com ela E Já tô Amando Porque ela é muito confortável Gente Porque eu sempre disse Minha vida toda Que eu odeio salto Odeio Mas como agora Eu sou uma mulher Né Às vezes eu não sou Mais uma menininha Eu acho que eu tenho Que começar a usar Mais saltinho Então Tô comprando Uns saltos Mais confortáveis E gente R$20,00 O que você faz Com R$20,00? Você compra Uma caixa De sucrilhos Né E O que? Duas caixinhas de leite Olha lá ainda Acho que nem isso aí Você compra Mas enfim Gente As minhas compras De sapatos Foram essas E agora Vamos pra parte Que eu mais gosto Que é a parte Da maquiagem Então agora Nós vamos Pra parte Mais legal As minhas Makes São todas Aqui em cima E eu quero Começar Gente Falando sobre As coisas Que eu mais gostei Que eu mais Estou apaixonada Na minha vida Que eu ainda Não comprei Todas as cores Que eu queria Ainda não comprei Todas as cores Que eu queria Que eu queria Comprar a caixa Inteira De todas as cores Que são os Batons Mate Da Ruby Rose Ruby Rose Ruby Rose Como vocês Quiserem falar Gente Este batom Aqui Que eu estou usando Deixa eu dar um zoom Pra vocês Este batom Aqui Lindo Que eu estou usando Ele é Ai peraí Ele é Da Ruby Rose E Ele foi R$6 Gente O único Que eu paguei R$5 Foi o vermelho Porque eu consegui Comprar um lugar Que tinha Mais barato Só que não tinha As cores Que eu queria Então eu comprei Só o vermelho Então eu vou mostrar Pra vocês Todas as cores Gente Eu estou apaixonada Estão sendo Os meus batons Preferidos No momento real Estou usando demais Então o primeiro Que eu comprei Foi o vermelho E eu vou fazer Swatch Pra vocês verem Que as cores São super Mega pigmentadas Ó Então eu comprei O vermelho Que é a cor 33 Vou deixar aqui Vou deixar pra vocês Aqui passando no vídeo A cor de cada batom Comprei Gente O 253 Gente Esse batom aqui Ó Babado Tem um da Eudora Que é igualzinho A esse daqui Só que da Eudora É R$20 E esse aqui É R$6 Gente Olha isso aqui Ele é um marrom Marrom super Mega escurão Deixa eu passar Pra vocês Na minha mão também Pra vocês verem Que eu não tô mentindo E ele é muito parecido Com o da Eudora Minha amiga tem um da Eudora E é idêntico A esse daqui Ó É esse do lado Então dá pra ver Que as cores São super Mega pigmentadas Né E esse foi R$6 Aí eu comprei Também A cor Calma gente Que agora eu fiquei Meio perdida Aqui R$207 Que é um roxo Mas é o roxo O roxo babado Da vida Que é esse aqui Olha que lindo Deixa eu passar Aqui na minha mão Pra vocês Que roxo Mara gente Sério Não tenho palavras Para esses batons Da Ruby Rose Ó Esse de baixo Aqui Que é a cor 207 Aí comprei Esse que eu estou usando Que é a cor 216 Que é este daqui Deixa eu ver Se dá pra vocês Verem direitinho Ó Ele é um nude Só que ó Ele é um nude Meio avermelhado Assim Meio É Alaranjado Ele é mara Olha isso Ó É a cor Que eu estou usando Então esse é o 216 E comprei também O 252 Que é o meu batom Preferido da vida Esse está sendo O meu batom Preferido de todos Porque eu estou usando Ele todos os dias Gente Pra ir pro estágio Pra ir pra qualquer lugar Ele é muito bonito Porque ele é um nude E são todos mate Eu amo batom mate E ele é um nude Bem nude mesmo Até minha mãe Comprou um pra ela Porque ela amou E cara Ele é um nude Com fundo meio Coral Com marrom Não sei gente Ele é lindo Olha isso É o último Ó Que é a cor 252 Sério gente Qualquer um deles Eu achei maravilhoso Estou apaixonada Vou comprar mais Porque tem um rosa Que é igualzinho Aquele Aquele que a Bruna Marquezine usava Na novela E todo mundo Que gostava dele Eu vou lembrar o nome Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês Que é um super famoso E ele é igualzinho Esse da Ruby Rose Eu vou comprar E depois eu venho mostrar Pra vocês Ou eu mostro lá no meu snap Então me segue lá também Tá E continuando Gente Continuando com o produto Da Ruby Rose Eu comprei também O pó Da Ruby Rose Pó compacto Ai gente Vou dar um vinho aqui Porque senão Eu ia ficar muito longe Pra mostrar as coisas Ó Esse pó da Ruby Rose É um pó facial Ele não vem com a esponjinha Que eu acho que foi O único problema dele Mas ele é muito bom Porque ele é muito levinho Então é aquele pó Realmente pra você usar No dia a dia E ele é muito pequenininho Então cabe em qualquer lugar Da sua bolsa E essa aqui é a cor 04 Tá Minha base é a cor 03 Mas o pó é o 04 Tô apaixonada Comprei também O pó compacto Da Ricoste Que eu queria um pó Mais claro Que o meu tom de pele Pra passar aqui Abaixo dos olhos Então eu comprei Esse aqui Da Ricoste Que é a cor Beige claro Que é a mesma cor Do meu corretivo Que eu já mostrei Pra vocês No outro vídeo De comprinhas De maquiagem Então ele é da Ricoste Tá E ele é muito bom Esse aqui já tem Uma cobertura mais pesada Do que o da Ruby Rose O da Ruby Rose Foi 8 reais Se eu não me engano E esse aqui Eu acho que foi 7 Então Esse aqui é mais pesado Se você quiser Uma cobertura mais pesada Eu recomendo pra vocês Comprarem Uma da Ricoste Aí gente Lembra que eu tinha Falado pra vocês Que eu tinha comprado Uma base da Uma base da Ai gente Um Uma máscara de cílios De Colossal Um O I99 Eu voltei lá No mesmo dia E comprei A Volume Express Que eu Sinceramente Estou gostando mais Do que da Da Ai gente Esqueci o nome De Colossal E ó O aplicador dele É muito bom E gente Essa máscara é maravilhosa Sério Eu tenho cílios pequenos Eu vou gravar pra vocês Um vídeo falando Sobre máscara de cílios As minhas máscaras de cílios Preferidas Porque o meu cílio É muito pequenininho Então eu realmente Tenho que usar Uma máscara bem potente E essa aqui é maravilhosa E eu paguei também 15 reais Na mesma lojinha Eu já fui lá ver Se tinha mais Gente não tem Mas quando eu estiver Eu compro vocês Tá Eu tô sempre indo lá Gente Comprei uma paleta E sabe quando você Não dá nada pra paleta Você nem Não dá moral Você fala Não vou comprar Porque tá barata E porque eu precisava Fazer umas coisas Da faculdade também Que a gente ia precisar De algumas maquiagens E eu fui lá e comprei Gente Que é essa paletinha Da Fenza Que é a paleta 3D Da Fenza E gente Sério Pensa num dourado Mais lindo do mundo É esse aqui Esse Gente Sério Vou até passar No meu braço Pra vocês verem Gente Que eu não tô brincando Não É muito sério Isso Muito Muito sério Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Olha isso Que cor mais Pigmentada Da vida Deixa eu pegar Aqui o roxo Gente Olha isso aqui É muito Muito pigmentada Só que na hora Que eu contar pra vocês Quanto que eu paguei Vocês não vão acreditar O azul Olha isso Gente Vocês não vão Eu não queria acreditar Quanto que eu paguei Nessa paleta aqui Ai calma Tô toda desastrada Pra gravar vídeo hoje Mas eu paguei Gente Simplesmente 6 reais Nessa paleta Pra você que é daqui De poste de caldas Eu comprei Na Qual que é o nome Na Chris Park Tá E olha isso Gente São muito pigmentadas As cores Real Oficial Então vale muito a pena Vocês irem lá comprar Porque é muito linda Ai Que mais Comprei mais duas coisas Da Ruby Rose Que foi Esse Lápis duplo Que eu comprei Pra fazer aquele vídeo De Halloween Pra vocês Eu precisava De um lápis Vermelho Mas ele é um lápis Pra passar nos lábios Tá gente Ele é super pigmentado Vocês viram no vídeo Se você não viu Vou deixar aqui em cima Pra vocês Mesmo no Halloween Já passou logo A gente tem carnaval Então vou deixar aqui E o preto Também é super pigmentado Deixa eu fazer aqui Pra vocês também Ó É bem pretão Ó Então Corre lá E compra um lápis Da Ruby Rose Que a Ruby Rose Tá arrasando Tá Esse aqui É o 2 em 1 E eu paguei 3,50 Se eu não me engano E comprei Gente A melhor coisa Da minha vida Do momento Que foi O kit de sobrancelhas Da Ruby Rose Que eu já mostrei Pra vocês Em vários vídeos De maquiagem Também Mas eu nunca Vim falar dele Pra vocês Ele foi 10 reais E olha Ele tem as cores Básicas Pra qualquer tipo De sobrancelha E é com ele Que eu sempre Tô fazendo Minhas sobrancelhas Gente As cores São super pigmentadas Não saem Nem com suor Porque eu passo Antes de ir pra academia Sabe E gente Vai lá comprar Vai lá Comprei também Calma gente Que tá quase acabando Esse delineador Que foi um dos melhores Que eu comprei Também Que é o Chantalania Extra Long Glass Sim Mas é um delineador Eu achei que era uma máscara de cílios Mas é um eyeliner Ultra Volumeter Ó Eu tô falando Toda Sique Mas gente Ele é ótimo A única coisa que eu não gostei dele Foi o aplicador Mas sabe o que acontece Com esse delineador aqui Gente Você passa ele na sua mãozinha Ele é super pretão Sabe Super preto Aí Eu fui lá Fazer um teste Claro Passei ele aqui Na minha mãozinha Esperei secar Ele fica fosco Do jeito que eu gosto Gente Eu lavei a mão Eu fiz um monte de coisa Nossa Eu Mexi com água até E ele não saiu Ou seja Ele deve ser um É a prova de água Viu Porque ele é muito bom Muito bom mesmo Então é esse aqui Eu comprei também Nessas lojinhas de japonês E é da marca Chantalania Eu nunca ouvi falar Na minha vida Mas é ótimo Aí gente Comprei também Pra gravar os vídeos De Halloween Esse lápis Retrátil Para os olhos Na Cor White Da Yusa Eu uso muito lápis De boca Da Yusa E dessa vez Eu comprei o lápis Para os olhos Que ele é meio Delineador Assim gente E ele é muito branco Branquíssimo Eu nunca usei Um lápis Tão branco assim Ó Que realmente Pigmenta mesmo Geralmente Os lápis brancos Eles são meio Parece que não tá Passando nada Mas esse aqui É muito bom Paguei R$3,50 Também Tudo nessas lojinhas De japonês Aí comprei também Uma sombra branca Da Louis Ancy Essa daqui Eu não gostei tanto Porque eu achei Que ela fosse ser Mais pigmentada Mas pra iluminar Abaixo da sobrancelha Enfim Essas coisas Dá pra você usar Então Essa aqui foi R$6 Já foi mais carinha Só que ó Ela não pigmenta muito Tá ó Bem carinha mesmo Mas pra você fazer Detalhezinhos assim Iluminar e tal Mas ela é branca Fosca Aí gente Comprei também Cílio postiço O cílio postiço Que eu uso Gente É o 09 Da Comex Ó Tá até o preço Aqui É R$2,50 Que ele é o mais natural E é o que mais se adapta Aos meus cílios Que já não são muito fáceis De aplicar Porque eu não sei Mesmo Comprei a A cola de cílios Mas eu ainda prefiro A cola de cílios Da Macrylan Até porque Essa daqui Gente Eu não sei o que tá acontecendo É que ela tá vazando E ela tá Colando todas as minhas maquiagens Ainda tem um pouquinho aqui Sabe Mas é essa daqui Da Eye Waterproof Não sei se o nome dela É Eye Eu acho que deve ser É essa daqui Paguei R$8 E gente Ela cola bem Tá Ela cola até bem demais Depois dá o que fazer Pra você tirar Só que você tem que esperar Muito tempo Pra ela secar Então você tem que esperar Ficar bem grudentinha Pra você colar no cílio Senão ela dança muito Mas a única coisa Que eu não gostei É que ela tá vazando Não sei se ela é assim Se eu furei Se tá com algum probleminha Mas enfim Essa daqui Comprei também E por último Eu comprei Gente Finalmente Um pó iluminador Que eu estava querendo Muito, muito, muito Testar Que é o da Max Love Todo mundo fala Que ele é muito parecido Com o Soft and Gentle Da Mac Esse aqui é a cor 1 Que é a cor Soft E gente Eu esperava mais Porque eu achei Que eu ia ficar Tipo Brilhando assim Sabe Tipo Anastasia Aquela paleta Da Anastasia Beverly Hills Que é o meu sonho de consumo Porque você passa assim Você parece que é o A estrela Cadente do céu Mas Ele tá quebrando Um galho muito bom Porque eu não tinha Iluminador Eu tinha iluminador em poli Mas eu não gostava muito dele E ele é assim Não sei se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Ele é bem sutil Eu não sei se parece Realmente que o Soft and Gentle Porque eu nunca usei Mas todo mundo fala E eu acredito Porque quem já deve ter usado Sabe Mas ele tá quebrando um galho Muito bom Ele realmente tá iluminando Bastante assim Pro dia Mas pra noite Eu quero uma coisa mais pá Então Se você souber De algum bom e barato Me deixa aí nos comentários Tá bom? Bom meus amores Então foi isso Essas foram as minhas Comprinhas do mês de outubro Né? Dos últimos tempos É... Eu acho que o que mais Vocês vão aproveitar Nesse vídeo São as maquiagens mesmo Porque realmente Valem muito a pena Se vocês quiserem Resenha de qualquer uma Delas Dessas mais baratinhas Que eu falei pra vocês Os batons É só vocês me deixarem Nos comentários Que eu gravo pra vocês Mas pode confiar Que são todas Muito aprovadas Então se você é novo Aqui no canal Não esquece de deixar O seu joinha De se inscrever no canal E de ativar as notificações Pra você receber Todos os meus vídeos Tá bom, gente? Então é isso Me siga também Nas redes sociais Tá bom? Um beijão pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau